Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre como implantar o ciclo PDCA na pequena e média empresa. Ferramenta muito conhecida, talvez você conheça, provavelmente já teve alguma situação em que o PDCA foi citado, mas o que muita gente não consegue é implantar de maneira prática e efetiva, gerando realmente resultados. Muitos consultores têm essa dificuldade, muitos executivos dentro das empresas têm essa dificuldade e eu vou te ensinar aqui uma maneira muito simples de você fazer isso, que é como nós fazemos nos nossos clientes. Primeiro passo, criar os conselhos de área. Toda empresa tem quatro áreas bem definidas, a área comercial, a área de finanças, a área de processos e a área de gestão de pessoas. Você vai criar conselhos para cada uma dessas quatro áreas. Você vai ter ali três pessoas, talvez o gerente daquela área, talvez o próprio fundador da empresa e duas pessoas que são responsáveis por aquela área. Caso ele não tenha, você vai sugerir que ele nomeie duas pessoas para fazer parte daquele conselho juntamente com ele e criar reuniões periódicas, ou seja, toda semana ou a cada 15 dias, uma reunião para discutir os problemas e os avanços de cada uma dessas áreas. Então, na área de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, todas as questões relativas à gestão de pessoas devem ser discutidas com as pessoas que fazem parte daquela área. O gerente de recursos humanos, o assistente dele, se ele não tem um assistente, ele e alguém que tem alguma posição de liderança dentro do time, trazer essas pessoas para se reunir pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. A mesma coisa com a área de finanças. Você traz o seu gerente financeiro, traz ali o tesoureiro, alguém que esteja ali dentro do departamento de finanças da empresa, da área de finanças da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, pode ter quatro, cinco pessoas ou pessoas, pode ser menos, mas você vai escolher ali duas pessoas. Se ele não tem um gerente financeiro, mas pelo menos uma pessoa na tesouraria eu garanto que ele tem. E aí você vai montar o conselho com o próprio empresário, aquela pessoa lá que trabalha na tesouraria e mais alguém que possa ter alguma relação com a área financeira da empresa. Para quê? Para discutir todos os problemas da área financeira. O que é que está acontecendo ali de bom e de ruim no funcionamento da área financeira? Traçar as metas, dizer o que é que pode ser melhorado, pedir a sugestão de melhoria a quem está lá dentro da área, quem mais conhece a área é quem está lá. Então aquele funcionário que vive a rotina da área financeira é o cara que mais sabe os problemas ali do ambiente de trabalho dele. Então é a pessoa chave para dizer o que é que pode ou não ser melhorado. E aí fazer a reunião com o pessoal da área financeira. Na área de processos a mesma coisa, na área de vendas a mesma coisa, trazer ali talvez o gerente comercial, se não o gerente comercial trazer todo o time de vendas, caso ele não tenha um gerente. Mas é importante ter uma reunião periódica para tratar especificamente dos assuntos de cada uma dessas quatro áreas. Então eu costumo dizer que para implantar o PDCA, tudo que você precisa é de uma caneta e uma agenda. Por quê? Porque você se reúne com as pessoas, vê ali quais são os problemas, identifica quais são as possíveis soluções, nomeia quem é o responsável pela solução de cada um daqueles problemas e como que vai fazer aquilo acontecer. Aí entra uma outra ferramenta que é a 5W2H. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente como implantar a ferramenta 5W2H, mas essencialmente é dizer quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar e qual é o prazo para aquilo ser realizado, em quanto tempo aquilo precisa ser feito. E na medida em que você você periodicamente está se reunindo com esses conselhos diária, você está gerando ali as possibilidades de corrigir problemas semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da periodicidade das reuniões que você criou ali dentro da empresa. Então esse é o caminho mais simples, funciona, a gente faz isso há muitos anos aqui com os nossos clientes e tem gerado de fato grandes resultados. Agora, um segundo elemento importante aí são os indicadores de desempenho. Em cada área dessa você precisa definir quais são os indicadores de desempenho para avaliar nas reuniões periódicas se está havendo avanços. Porque o PDCA essencialmente é planejar, executar, executar, checar o que está sendo executado e corrigir, criar ações corretivas em cima daquilo que não deu certo. Em cada reunião você vai fazer isso. Agora, como que você mede se a coisa está dando certo ou não? Tem que ser através de indicadores. Então você define os indicadores de cada uma dessas áreas, monta os conselhos, mantém as reuniões periódicas e assim você consegue implantar de maneira prática e de maneira muito simples o ciclo PDCA em qualquer empresa. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.